Instituto Federal realiza a 13ª Semana de Cultura Afro-Brasileira. Desde 2003, a data de 20 de novembro é dedicada à consciência negra. Esse dia foi escolhido por ter sido a data da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste do Brasil. E aqui em Ouro Preto, o Instituto Federal realiza há 13 anos a Semana de Cultura Afro-Brasileira. Isso é importantíssimo para os alunos terem acesso a uma cultura que foi historicamente negada no nosso processo de ensino, na nossa cultura. A gente ainda tem esse imaginário de que negros, indígenas e brancos construíram o país igualitariamente, mas quando a gente pensa na cultura negra, a gente ainda relega a uma cultura que foi quase que sinônimo de escravo, como se as pessoas nascessem escravos e não fossem escravizados a partir de um processo de opressão muito grande e que negou toda essa história. A professora, que também é uma das organizadoras do evento, falou sobre a importância dessa data para a história de Ouro Preto. A gente conhece muito pouco da história da África, a gente conhece muito pouco da história dos nossos ancestrais que vieram para cá e que construíram nossa cidade de Ouro Preto, por exemplo, que é uma cidade com a população negra muito alta e com muita influência negra e que a gente ainda valoriza tão pouco, né? E conhece tão pouco sobre o linguajar, sobre a cultura, as formas de vida, a história, né? Então é importante a gente estar o tempo inteiro falando disso e resistindo também nessa sociedade tão desigual. O evento se estende por três dias com diversas programações. No primeiro, uma mesa de discussões abordou o tema Padrões, onde os negros e negras são colocados. Há muito tempo que, por felicidade, o Brasil passou a celebrar não só uma semana da consciência negra, mas sim um mês inteiro. Então o novembro é o novembro negro, é o mês que trata da questão da luta do povo negro por equidade, por igualdade, por respeito. E nossa fala aqui hoje no IFMG é muito nesse sentido. de dizer como corpos negros são representados, como se dá essa representação e o quanto de racismo ainda há nessa representação. O racismo no Brasil existe, é um racismo velado, é um racismo dissimulado, é o pior tipo de racismo. E combater isso é uma missão, é uma tarefa, né? E trazer para os alunos do IFM essas questões, para eles também começarem a pensar sobre elas, é a nossa missão de hoje. Quem também compôs a mesa foi Eduardo Evangelista, que promoveu debates sobre os lugares de poder que os negros ocupam na cidade. Essa outra visão sobre o negro aqui em Ouro Preto é importante, o protagonismo dele aqui, tanto na mineração quanto na construção da cidade. E depois a gente vai trazer mais para um lado mais politizado da fala, onde a gente vai mostrar onde esses negros que remanescentes aqui, que estão aqui em Ouro Preto, onde eles estão nos espaços de poder. Então a gente vai fazer um paralelo, né? entre o protagonismo negro no passado e a presença negra hoje no presente. A 13ª Semana de Cultura Afro-Brasileira começou hoje e vai até a sexta-feira, com programações que passam por debates, mesa redonda e performance. O evento está acontecendo no Instituto Federal de Ouro Preto, mas é aberto a toda a população, principalmente a comunidade estudantil. Acho que os alunos, principalmente, são pessoas em formação, somos cidadãos em formação. Precisamos também, além dessa formação técnica, dessa formação básica, ter uma formação cidadã. Eu acho que esse tipo de evento, que traz muito sobre a nossa história e sobre as discussões atuais, vão fazer parte dessa formação. Para ter consciência do que aconteceu com o nosso país, do porquê que é consciência negra, e que não é motivo de comemoração nenhuma, porque foi um motivo de tristeza do nosso povo negro. Então, é para se conscientizar do que aconteceu com a gente.